Eu tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida solteira Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Te dou um abraço Eu achei Que eu fosse Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Sou eu da Marte Vou ficar em casa Mando de interno Dividir comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora são dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje, Mariane Eu sou um homem De uma só mulher E assim Quem tá feliz faz barulho Quinta edição do Vila Mix Maravilhosa festa Que vocês estão curtindo O maior festival do Brasil hoje Eu tô aqui Meu querido Pedro Coelho Neto Ele que Junto com a Audio Mix Meu parceiro Marquinhos Realiza um trabalho maravilhoso Essa mega estrutura Internacional Você trouxe pro Ceará Você fala Como é poder realizar Um evento Desse forte Desse nível Com essa qualidade De segurança De organização No estacionamento Do Castelão Fantástico, né Raida? Eu acho que com essa estrutura Agora marca um novo momento Do entretenimento Na nossa cidade De um momento Antes desse Vila Mix E após desse Vila Mix Pra gente é gratificante A quinta edição A gente que vem nesse desafio De trazer pra nossa cidade Coisas maravilhosas Isso foi um desafio maior Talvez Nos últimos dez anos nossos O que é algo muito grandioso É uma infraestrutura Por mais que a nossa cidade Esteja preparada Em termos de fornecedores Isso aqui é muito grande Isso aqui Como a gente brinca Isso aqui é gringo Então assim Você precisa juntar fornecedores Do Brasil inteiro Pra conseguir entregar E num momento econômico Como esse nosso É muito complicado E arrojado Fazer o exemplo Graças a Deus Tá lindo aí Bacana Parabéns a você Parabéns a Social Music Audio Mix Agora me fala Um pouquinho Dos artistas A gente está vendo aí Realmente que Hoje O público e o povo Brasileiro Está curtindo A música sertaneja E o forró E o nosso querido Wesley Se torna A maior atração Nacional Como é que é Poder entregar Isso também Para o povo Ele é de fato É um ícone Nacional Hoje Sem sombra de dúvida E tocando E cantando Na casa dele Você registrou Isso fica ainda maior Com as medidas Coisa linda Isso aqui Simões e Simárias De um palco Também na casa Delas Para esse público Lindo Isso marca Uma referência De grandeza Do que nós Podemos criar Na nossa cidade Na nossa região Então aqui Hoje você tem Safadão Simone e Simária Pedro e Benício Que são artistas da terra O Jonas Esticado Também O Wallace São vários produtos regionais Além daqueles Consagrados Nacionais Também Jorge e Matheus O grande anfitrião Dessa festa Eu diria que é O principal artista Desse momento Do Vida Mix Matheus e Cauã Num momento maravilhoso Luan Santana Os principais artistas Da nossa mídia nacional Provisão Novaes Então você tem aí Uma junção de artistas Do sertanejo E do forró Inspirando de forma Muito positiva E transformando Esse festival Numa grandiosidade Parabéns Obrigado Tamo junto Obrigado 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 Vai dar manche Até uma vez Para esse time Bom demais Vamos curtir Tem muito mais Para vocês Simone Simaria Negocinho com a solidão Meu amor Tô eu negociando Com a solidão Eu tô tentando convencer Que ela não fique Esse bar Esse bar Tô eu negociando Com a solidão Só me cobrem Esses juros No final Não tem estação Quem sabe cantar Vamos sair do chão Jogo que Eu nem quis te ver De malas Volta Levando o que eu Levando o que eu queria Eu nem quis te ver De malas Levando o que eu queria Continuamos com o Munch Está aí Vila Mixi Quinta edição Quinta edição No Munchi Para vocês Estou aqui Com a Mariana Atua nesse espaço VIP especial Da Social Music Ela que Mais uma vez Está prestigiando Os melhores momentos Os melhores eventos E as melhores festas Das nights Do nosso estado Do Ceará Me conta Como está sendo Prestigiar o Vila Mixi Mais uma vez É um prazer Estar aqui no Munchi Novamente E como sempre O Vila Mixi Sempre há um festival Maravilhoso Com bandas maravilhosas Está super 10 Bom Agora me conta Para você O Wesley Acabou de sair do palco Como é que foi a reação Da maior estrela Do nosso país Que é da nossa terra Ah com certeza E para mim É uma das melhores bandas Que é a banda Que eu mais gosto É o Wesley Safagão Foi maravilhoso O show dele 10 meses Você é parceira Do meu querido Valdeiri Vieira E da Olga Olga Vieira Ela que Bomba na Estética Fala um pouquinho Desse trabalho maravilhoso Que você tem feito com ele Bom O Valdeiri Vieira É um médico Cirurgião plástico Exemplar Excepcional E nós estamos agora Com um novo procedimento Que veio diretamente Do Congresso de Medicina De Cirurgia Plástica Brasileiro Que são as novas formas De preenchimento facial E também De uniformização facial Então A bixectomia Está bombando Com ele Com certeza A bixectomia É um dos procedimentos Mais Assim Que sai mais na clínica Que ele faz mais Perfeito Eu já fiz também E todas as artistas Hoje em dia Querem ter sempre Aquela bochechinha Mais saliente Com certeza Na Estética Clássica Do Dr. Valdeiri Vieira Ele faz isso Melhor que está namorando Melhor que está solteiro Ele está namorando solto Zéu não vai Pro Pinheiro A festa começando É famina do bar Que tanto de delícia Que já chega lá Um trabalho no peixe Em outro lugar Se der tudo certo Vai dar tudo errado Hoje eu estou Estou gostoso Demais Estou pronto para falar De preenchimento A festa em casa Mandei ela buscar Não se cabe no solteiro É hora de atacar Estou namorando Estou no pé Você me põe a medo Namorando solteiro Se vacilar Eu peço Estou namorando Estou solteiro Comer uma cor Para tudo Reclamação Estou namorando Estou solteiro Você me põe Namorando Estou solteiro Se vacilar Comer uma mão No cara Que o coração Chegou Namorar Estou solteiro Hoje eu estou Estou solante Estou solto Estou sofrendo De maio Estou pronto para falar Deixe a minha carta Deixe a minha carta Mandei ela buscar E meu filho Já viro do solteiro Fortaleza Estou talkando Namorando Estou solteiro Você me põe Namorando Estou folder Se vacilar É perto Namorando Estou solteiro Comer uma mão Estou roller O coração Está Namorando Estou Nolan Você me põe namorando solteiro Se imagina que eu venho com o mundo solteiro Com meu amor no carro E o coração do céu